Minha camaradaja, a vida não é assim, a vida não é esta piroca dura cabeçuda que tu chupa dia sim dia não quando tua mãe sai pra ir à feira, não é, a vida é um cu preto, já sem as pregas que um dia foi o rosado e hoje só toma estocada de caralho murcho, desculpa, não é desculpa, é vocês acordarem pra vida, eu sou vivido, vocês estão achando que a vida é um saco de velho, cinza, bolotudo, que faz ploc ploc na coxa quando ele sai caminhando pra ir à padaria comprar uma ortadela, mas a vida não é isso não, a vida é um mamilo do tamanho de um creme, craque, água e sal, já todo rachado na biqueta de tanta mamada que levou, cheio de estria por conta da flacidez da mama E se a gente apostar a turin ações de alto risco? Agora é isso, é isso que eu queria ouvir, é esse tipo de atitude que você tem que ter de frente pra vida, quando a vida bater na tua porta, não adianta você receber ela com a atitude de um mendigo currado que no meio fio bêbado já com a perna toda atrofiada, com a cara cheia de porra de adolescente que queima índio, não é, a tua atitude em relação à vida tem que ser de uma dominatrix com um greno do tamanho de uma mão papaya, já toda desmençada e com a bola descurecida dos grandes lábios por conta de uma vida sexual ativa e desvairada